No dia 25, os colaboradores do TEG se reuniram em Assembleia e não aprovaram a proposta da empresa referente ao Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2016. E atenção, fique atento às próximas Assembleias. No dia 1º de dezembro, os funcionários da SCH Seificar se reúnem em Assembleia para elaboração da pauta de reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2018. O encontro acontece às 10 horas da manhã e às 6 horas da noite na rua Antônio Monteiro da Cruz, número 482, em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Quarta-feira, dia 2, é a vez dos trabalhadores da Santos Brasil se reunirem em Assembleia para elaboração da pauta de reivindicações do Aditivo ao Acordo Coletivo de Trabalho 2015-2017. O encontro está marcado para às 8h30 da manhã, às 4h da tarde e às 7h30 da noite na rua Antônio Monteiro da Cruz, número 482, em Vicente de Carvalho, no Guarujá. E em Santos, a reunião acontece ao meio-dia, na rua 15 de novembro, número 158, no centro da cidade. Já no dia 3, tem Assembleia com os colaboradores da Brasbunker para elaborar a pauta de reivindicações do Acordo Coletivo de Trabalho 2016-2018. O encontro acontece às 5 horas da tarde, na rua Antônio Monteiro da Cruz, número 482, em Vicente de Carvalho, no Guarujá. Venha, compareça e participe!